O que você acha quando o Sr. Vanderlei põe você nas ruas e você põe você e tudo isso? Como é que você vai me perguntar uma pergunta assim, cara? Como você acha se eu põe você? Tá chegando a hora. Acabou o expediente. Eu sou sua fanta. Eu achei muito sexy esse homem com o nariz avantajado. Ah, obrigado. A banda já tá completa ou tem uma vaga pra mim aí fazer alguma coisa? Tem aqui, ó. Se chegar dizendo que é baiano, negão, você leva geral. Eu sou baiano. Mas meu baiano tá em casa. Tão sujou. Tá namorando ou tá liberado hoje? Tô casado. Tomara que caia, não pode mais usar. Aí vai pegar, beijar na boca, hoje é o plano. Como dizem aí, um beijo técnico. Técnico com homem, com mulher, acho que não faz muita diferença. É, eu prefiro, prefiro Gisele Bündchen. É bom. O bigodito está muito bom. Eu te amo, JLo. Kiss me! Primeiro campeonato brasileiro de capotagem. Tchau, gente. Boa sorte. Boa sorte. Red Bull Soul Box, a corrida mais louca do mundo. É, no final deu uma bambeada ali. A gente já tava ficando uma bambeada por quê? Quero saber quando vem o próximo bebê. Tô gorda? Você falou que eu tô gorda. Você tá linda. Não, eu entendi. Muito doida. Lá vai ela, hein. Segunda tentativa. Ai! Que isso? Programa errado, gente. Supa. Você foi fazer lá na Cristina Rocha? Vamos quebrar o recorde mundial de dominó humano. Você não muda mesmo, hein. Primeiro campeonato brasileiro de arremesso de celular. Doida. 50 bandas de DJs e 80 mil pessoas. Você já teve alguma relação com uma anã? Como? Você acha mesmo que você é um cara mais forte que eu? Se a sua micose falasse, o que ela te diria? A dona da bunda mais famosa do Brasil. Rita Cadillac, vamos pra onde? Vamos pra onde você quer. Bora pra 25. Entrou pesado nas drogas, né? Foi fazer legendários. Começou com quanto tempo dar um catrafe? Cozinhando com a rapariga. Aí quando eu vi aquele bicho cabeludo, eu fiquei com o vergonha aí. Você voltaria na Bianca? Pô, voltaria. Você foi incrível, hein. Tchau! Então eu quero a bebida e eu dou ela a golfe. É muito bom, o pé, não? Tchau! Hey, I just met you And this is crazy But here's another So call me maybe